Olá Lucas, eu sou o UFC, hoje o Jefim desafiou eu aqui para o Atlético Mineiro, não tem embi, vocês vão mostrar aqui o que é o melhor, porque é tamanho seu documento, e é isso aí, deixa o like, se inscreve nesse canal, tamo junto e fechou! Galerinha, eu tô aqui viu, eu sou o câmera, fala um jogador da Atlético aí Jefim, quem você vai ser? Vai galera aí, desafio Atlético versus Cruzeiro, beleza? O Atlético foi campeão em cima do Cruzeiro, mas aqui vamos ver quem vai ser campeão, beleza? O galo vai começar, um contra um, Caramba galera, esse pai passou por cima de mim lá, já era, já era, ele dominou a bola, vai lá pedalar, Nossa! Vai Galo! Nossa! De barra as pernas! Terceira, hein? Tamanho deu com medo. Tamanho deu com medo. Tem que ter domínio. Tem que ter domínio. Tem que ter domínio. Aí, ó. Tá valendo! Tá valendo! Quero! Que cook! Já era! Se ele não fizer vai pros penúltiços, galera. Nossa! Vai pros penúltiços! Trecho de alternado. Nossa, no meio do gol? Vai, tá? Vai, tá? Vai, bolinho. Ai, errou. Nossa. Peção, peça. Alguma coisa a declarar? Não tenho, não vai errar. Nossa, meu Deus. Você tá ligado, se ele fizer ele, ele ganha, né? Agora. De tamanho da cometa. Mas você é mais grande que ele é? Essa aí. Eu vou tirar o hotline. Vou bater o pé de bom pra ver o cara. Vai ver. Vai, Bolívia. Ô, Antônio, se você fizer, você ganha. Nossa, que categoria. Joga a luz, Bolívia. Já chegou, mas a gente já tomou nada. Vem. Declare-se. Fala. Você já tá acostumado com a vitória, né? Não, já que eu não entendi, né? Também vai adiantar a rebanja que a gente vai ganhar. Eu tô tirando. O Cruzeiro nunca treme. Nunca treme. Ó, se acha que se inscreveu nesse canal, deixa o like. E vou bater uma meta aqui embaixo, isso aí. 4 mil likes. E é isso aí. Compartilhe suas redes sociais. Tamo junto. Hashtag ToeBala. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri